Ai, 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 ai! Vem cá, Cris! Pode ir na casa! Tamo junto! Número 12! Vai, vai Oh! 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 É um dez! Liga, é um ônique! Vai te ir na casa! Boca! Uh! Ah! Boca pra! Boca pra cá! Boca pra cá, cu! Boca pra cá, cu! Boca pra cá, cu! Boca pra cá, cu! Pero no, vamos, si! Aqui, que é algo! Vai! Uuuuh! Vamos lá. 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 Vamos lá.